O que é a crise política, econômica, social e ambiental? E a Frente Brasil Popular como uma frente sendo constituída aqui no Rio Grande do Sul, também a nível de Brasil, e quais as suas propostas? Bem, nós desde 2015 já vínhamos percebendo que vivemos um período no Brasil onde a vida do povo brasileiro melhorou, pelo menos nos últimos 10, 12 anos, melhora tanto o acesso ao ensino gratuito quanto a moradia, o emprego, a renda. Mas num determinado momento da nossa sociedade, nós começamos a encontrar um limite nesse processo de avanço e de busca de melhorias para o nosso povo. E nós sentimos também que uma outra parte da sociedade reagiu e reagiu contrário a esse progresso da sociedade brasileira, a essa parcela da miséria, da pobreza e da classe trabalhadora que melhora de vida. E, portanto, nós sentimos instalar no Brasil uma grande contradição, um grande conflito entre dois setores dentro da sociedade. Percebemos aí que os movimentos sociais e também partidos de centro e de esquerda perderam muita força dentro da sociedade. Então, é o momento de nós, nessa hora, buscar reunificar esse campo que chamamos do campo democrático, popular dos movimentos sociais e fazer com que essas organizações, em 2015, que são mais de 60 organizações nacionais, se encontrem em Belo Horizonte e constroem uma frente. Como diz o nome, é uma frente, é onde cabem os pensamentos mais variados, mas dentro de uma perspectiva democrática, de uma perspectiva desenvolvimentista, de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda e, com isso, então, trazemos aí várias organizações que vêm com matriz partidária, vários movimentos sociais que não têm filiação partidária e indivíduos que vêm para dentro desta frente.